A diferença aí entre o nômade digital e o trabalhador remoto, que o Adler vai especificar agora, que todo nômade digital é trabalhador remoto. Mas nem todo trabalhador remoto é um nômade digital, né? Qual a diferença? É o fato de você estar sempre se locomovendo, né? Se eu sou um trabalhador remoto e estou aqui na cidade do Porto, se eu trabalho da minha casa, eu sou um trabalhador remoto. Se eu sou um nômade digital, eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar em outro lugar e o trabalho vai seguir, normal. Então se você hoje quiser pegar as suas coisas e dizer não, eu vou passar uma semana na Itália. Aí não, eu vou passar uma semana na Suíça na casa da família da Ágata. Você vai embora e acabou-se. E acabou-se. E eu tenho essa ideia, inclusive. Eu tinha até falado para a Ágata em pegar, sei lá, três meses do ano e ficar em um país diferente. A gente, sei lá, eu estou aprendendo italiano. É o idioma que eu estou aprendendo agora. Então eu queria passar três meses ali na Itália, em alguma cidadezinha pequena de preferência, para não só aprender o idioma, mas aprender a cultura. Boa. Que engrandece, né? Você conhecer a pessoa, conhecer a cultura, estar ali comendo a comida, engrandece demais, cara. E é isso que eu sou apaixonado. E eu quero fazer isso tanto na Itália, eu quero fazer isso tanto com um país francofônico, tanto com um país de idioma inglês, quanto para espanhol. Eu quero fazer isso. Francofônico é bonito, viu? É. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri